Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu agora há pouco no Palácio do Planalto com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro, e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Esse encontro foi para tratar do preço do combustível. A Câmara aprovou o projeto da reoneração da folha de pagamento das empresas de 28 setores da economia. A decisão atende ao pedido do governo para reequilibrar as contas públicas com a eliminação do tributo da CID sobre o diesel. Na proposta aprovada pelos deputados foi incluída também a eliminação da cobrança do Pisco Fins sobre o diesel até o fim de 2018, o que ainda vai ser analisado pelo governo. A proposta ainda precisa passar pelo Senado antes de seguir para a sanção presidencial. Desde domingo, o governo e representantes dos caminhoneiros discutem soluções para acabar com a greve da categoria. O presidente Michel Temer afirmou que o governo está atento à questão do preço dos combustíveis. Desde domingo, representantes dos Ministérios da Fazenda, de Minas e Energia e da Casa Civil, e o próprio presidente têm discutido alternativas com diferentes setores para encontrar uma solução para o aumento do preço do diesel, que está afetando os caminhoneiros. Desde domingo, nós estamos trabalhando nesse tema para dar tranquilidade não só ao brasileiro, que não quer ver paralisado o abastecimento, mas também tentando encontrar uma solução que facilite a vida especialmente dos caminhoneiros. Eu até estou solicitando e pedi que nesta reunião se solicitasse uma espécie de trégua para que em dois, três dias no máximo nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. Sobre as negociações, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, reafirmou junto aos representantes da categoria a decisão já anunciada pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardi, de eliminação da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, do preço do diesel. Para compensar a perda de arrecadação causada pela eliminação desse imposto, o governo propôs que o Congresso aprove a reoneração da folha de pagamentos. Atualmente, algumas categorias de empresas não pagam o imposto para a Previdência Social, que corresponde a 20% da folha salarial dos funcionários. Essas empresas pagam um percentual menor de tributos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, explicou por que a compensação é necessária. Nós temos que, ao suprimir essa receita, temos que indicar uma fonte de compensação. A fonte de compensação que foi negociada entre o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara e o presidente do Senado era a reoneração. Então, essa foi uma negociação que foi feita, foi uma negociação. Não foi uma imposição, não é condição. A condição é legal. A lei de responsabilidade fiscal é que diz, se você for suprimir essa receita, tem que indicar como é que vai compensar. Na proposta do governo, as empresas de transporte vão continuar livres do pagamento dessa taxa de 20% do imposto para a Previdência, ainda por um período. Quem explicou foi o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Maron. Ficou claro que os setores de transporte não serão reonerados. Então, não é que os setores estão preservados na negociação que se faz com o Congresso Nacional. Então, tem que ficar bem claro para aqueles que estão nas estradas, aqueles que estão preocupados com essa questão, que a reoneração vai atingir alguns setores, mas não atinge nesse momento o setor de transporte. E também ontem à noite, a Petrobras anunciou uma redução de 10% no preço do diesel. A medida vai valer pelos próximos 15 dias. De acordo com o presidente da empresa, Pedro Parente, essa é uma medida de caráter excepcional para facilitar as negociações entre o governo e representantes dos caminhoneiros. E não significa uma mudança na política de preços da Petrobras. Essa redução de 10% representa uma redução média de 23 centavos por litro, pouco acima de 23 centavos por litro, o valor médio do diesel comercializado nas refinarias da Petrobras. O que nós entendemos é que, para os consumidores, teria que haver uma redução mínima de 25 centavos no litro do diesel. Essa decisão se aplica somente ao diesel e, como informei, tem o objetivo de permitir que o governo e os representantes dos movimentos tenham tempo para negociar um acordo definitivo neste quadro mais construtivo, portanto, contribuindo para evitar impactos negativos tanto para a população quanto para as operações da nossa própria empresa. Muitas famílias têm tomado a decisão de ter um filho mais tarde. E o número de mulheres que congelam embriões aumentou. Em algumas regiões do país, a reprodução assistida é um serviço acessível também na rede pública de saúde. Paola tem 37 anos. E depois de seis meses tentando engravidar por métodos naturais, decidiu procurar uma clínica de reprodução assistida. Já estava certa o que eu queria fazer, já tinha conversado com meu marido, a gente já tinha tomado essa decisão. E ela não está só. Cada vez mais pessoas têm procurado técnicas de fertilização assistida. Segundo o 11º Relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões, o Cisembrio, mais de 78 mil embriões foram congelados em 2017 no país, aumento de cerca de 17% em relação ao ano anterior. O Brasil tem 166 serviços de reprodução assistida cadastrados na Anvisa. Desses, 12 são públicos e vinculados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O Hospital Materno Infantil de Brasília, no Distrito Federal, é um deles. O diretor explica que melhorias na técnica e mudanças na sociedade, como o adiamento da maternidade, são algumas das razões para o aumento do número de embriões congelados. Como adia a prole, a construção da família, também vamos ter que, às vezes, preservar esses gametos, porque as mulheres, quando passam dos 40 anos, têm muita dificuldade de engravidar com seus próprios gametos. Cada unidade de saúde pública tem um protocolo para o atendimento. E a dica para quem acredita ter problemas é buscar atendimento na unidade básica de saúde. Quem tem problema, quem não está conseguindo, já todas as mulheres deviam ter um ginecologista, que façam suas consultas, seu preventivo, e comecem uma investigação básica para ver se o problema, às vezes, é simples de resolver. Se não for conseguir resolver esse problema com o ginecologista, ele vai dar um encaminhamento para o hospital. Estamos ansiosos, a família toda. Além do Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pernambuco e São Paulo contam com serviços de reprodução assistida no Sistema Único de Saúde. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri